Bem, eu esqueci, meu Deus, começo o YouTubeiro hoje, eu vou tentar gravar alguma coisa Gente, toda vez que eu vou começar a gravar o vídeo, ó, caixa um latinho, mas tudo bem Bom, voltando aqui, eu tinha feito o Mermai no mês de outubro das sereias E eu deixei no Wink TV, até colocar os vídeos aqui de cada sereia que eu fiz em cada dia com aquarela, tá? Então aqui no caso eu vou fazer com giz de cera, não propriamente do Faber-Castell Eu vou estar misturando os giz de cera e eu vou estar fazendo esse aqui, que é da Tiliba Gente, não repara bagunça, eu tô fazendo artesanato aqui E aí eu lembrei disso, tá? Então já que vocês já são de casa, tudo bem, então eu vou mostrar bagunça assim Sem ter vergonha Então aqui eu tinha feito alguns desenhos, acho que eu não... Ah, é só isso, olha que eu ganhei aí, gente, que legal Ó, do outro lado aqui, que esse negócio é muito grande, gente Sim, eu vou poder gravar o vídeo de outros ângulos, que bom, mas não nesse, tá? Isso aqui vai ser, como vai ser um improviso, né? Como sempre, né, gente? Por que não fazer isso tudo de última hora, né? Então eu vou começar a fazer, então vai ser um desenho por dia Usando um giz de cera E hoje o tema é peixe, tá? Espero que vocês gostem E vamos lá, tchau! Então, gente, hoje é o primeiro dia Hoje o tema é peixe Vou colocar a ficha aqui mesmo Do jeito que tá lá no Iktuber, tá bom? Pra quem não conhece, o Iktuber é um desafio dos desenhistas Pra fazer um desenho por dia, né? No caso, gente, eu vou fazer bem pequenininho Porque eu esqueci de me programar E eu tô fazendo isso agora, nesse exato momento E ainda eu tenho que editar e tudo mais Então, assim, eu vou fazer como eu fiz no Mermai Eu vou colocar um desenho por dia No caso, no Iktuber é de... como é que se diz? É de tinta, né? Mas... Ah, gente, eu vou fazer de giz de cera Por que não? Então, eu tô pegando aqui mais ou menos uma referência de uma carpa, tá? Inclusive, tem uma carpa aí No... Num dos vídeos que eu fiz Não sei se dá pra ver E aí, eu vou tentar pintar lá com o giz de cera Tá? Pequenininha Vou fazer pequenininha mesmo Porque é naquilo, é o primeiro dia É de última hora E é isso aí Apesar de ser de tinta de Iktuber Por que não fazer com o giz de cera, não é verdade? E também testando esse formatinho, né? De feito ao vivo Então, gente, não é meio estranho Me perdoem, por que eu tenho que estar aqui Prestando atenção no desenho E falando com vocês Não estou muito acostumada Então, a carpa, é... Ela tem vários... Várias manchas, né? Eu tô colocando quase tudo isso em speedpaint, é verdade Até minha voz ficar Aquele jeito mais rapidinho Porque eu tento gravar, gente, de verdade Não dá muito tempo Então, aqui no caso Eu tô usando o Faber-Castell Tá? De quinze cores O papel, esse daqui É O da Tilibra Tá? E essas folhas aceitam Vários tipos de material, tá? Geralmente seco Aquarela eu usei Mas bem pouquinho mesmo, gente Não, não exagere, por favor Porque senão ele não aguenta A gramatura dele não é tão grande assim, tá? Deixa eu vir aqui com branco E vamos mesclar isso aqui Lembrando, pessoal Que eu vou tentar fazer um desenho por dia, tá bom? Eu ia colocar esse aqui no IGTV Mas talvez eu suba ele pro Pro YouTube Então se você estiver vendo neste momento É porque eu coloquei no YouTube, tá? Tá usando aqui a A lapiseira mesmo Essa daqui é a lapiseira da Bismarck 0.7 Então vai ser um desenho bem rapidinho Bem pequeno E claro Tem muita gente que faz uns desenhos super elaborados e tal Aqui, gente, é bem rapidinho mesmo É só pra não passar Esse jean branco E dizer que eu fiz um desenho Ninguém falou o tamanho, não é verdade? Só fala que faz um desenho por dia Então se vocês quiserem ver uma carpa mais bonitinha Tem aí também um vídeo fazendo Um desenho com duas carpas bem bonitinhas Nossa senhora Tá ficando uma coisa, hein? Deixa eu ver aqui Tem aqui um negocinho Cieto Aqui em volta também vou fazer um azul Tem gente que tá perguntando Se eu não posso fazer assim Sem ser speedpaint Então, gente, o que acontece? Eu preciso de um lugar mais assim Que não tenha tanto barulho Que seja um lugar mais calmo Porque não é dito em locais profissionais Tudo assim eu faço E também Demora pra caramba, gente Eu demoro muito pra pintar Então Se você tiver problema de insônia Só ver eu pintando ao vivo Aí você vai dormir rapidinho Porque é muito Demora demais Gente, esse peixe aqui Não tá com cara de carpa não Mas é um peixe, gente É um peixe, tá bom? Só que eu não passei em branco hoje Acho que deu pra ver Acho que eu fiquei com a mão muito em cima, né? E é isso aí, gente Esse aqui é o Primeiro dia é o Peixe Bom, espero que vocês tenham gostado Só mais pra ter Algo no canal Assim Que é possível fazer um desenho pequeno Mesmo que o de última hora Tá? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais De se inscrever E você que tá novo no canal Gente, eu tenho uns desenhos mais bonitinhos Tá bom? Tenho uns desenhos mais bonitinhos É que começou o youtuber E eu esqueci E eu fiz de última hora Que seria hoje o dia primeiro, tá? Então eu já vou terminar isso aqui Já vou subir o vídeo Já vou editar Se ficar muito ruim o que eu tô falando Eu vou editar por cima Vou botar speedpaint E é isso aí, gente Então Tando tudo certo Até amanhã Fui Tchau, tchau E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o tema é o primeiro dia Meu Deus E já começa a cair Ai, meu Deus E vamos Para o próximo Ai, meu Deus Peraí Tô vendo Bom, fazer Lógico que eu vou começar a fazer tudo de última hora E vai começar a cair tudo Lógico, né, gente? Ai, vamos que vamos